É a ponte do funk, é o bonde do Mandelão, porra! Falei que ia voltar e voltei, só que eu voltei mais pesado Lembra do sapinho feio, virou maloca encantado Lembra do quanto eu chorei, hoje é ela que chora Bilhete premiado que essa puta jogou fora Hoje eu vou comer suas coleguinhas Hoje eu vou comer suas coleguinhas Tu me abandonou, não me deu moral Hoje elas querem sentar na minha Hoje eu vou comer suas coleguinhas Hoje eu vou comer suas coleguinhas Tu me abandonou, não me deu moral Hoje elas vão sentar na minha É tudo puta, é tudo puta, é tudo puta, é tudo puta, é tudo puta Ave Maria, tinha que ser o de eureia Falei que ia voltar e voltei, só que eu voltei mais pesado Lembra do sapinho feio, virou maloca encantado Lembra do quanto eu chorei, hoje é ela que chora Bilhete premiado que essa puta jogou fora E hoje eu vou comer suas coleguinhas Tu me abandonou, não me deu moral E hoje elas querem sentar na minha Hoje eu vou comer suas coleguinhas Tu me abandonou, não me deu moral E hoje elas vão sentar na minha É tudo, 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 é Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma